Fala pessoal da Apple Tech, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar da nova atualização do iOS 18 que saiu recentemente, saiu quinta-feira, mas a gente vai falar o que que corrige, o que muda essa nova atualização. Pra quem ainda não atualizou, saiba que quem já está no 18 ou ainda está no 17, já pode atualizar para o 18.0.1. Sim, muita gente estava esperando a 18.1, mas realmente agora saiu a 18.0.1. Essa atualização é uma atualização de correção e aí eu vou mostrar pra vocês o que corrige, que provavelmente você está esperando uma correção dessa pra corrigir algum tipo de bug. Então antes de começar, vou pedir que você já deixe um like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal da Apple Tech e ative as notificações aí pra saber todas as novidades aqui do canal. Fechou? Vamos ao vídeo de hoje. Bom pessoal, olha só, este aqui é um iPhone 13 e eu ainda não atualizei ele para o iOS 18, porque eu tenho mais dois aparelhos testando, que é um iPhone XR e um iPhone SE de 2020. Estou usando esse aparelho aqui pra mostrar pra vocês o que você tem que fazer para atualizar, caso você ainda esteja no 17 ou ainda você esteja apenas no 18. Fechou? Quinta-feira saiu mais uma atualização que foi a 18.0.1 e se você quiser atualizar, você simplesmente vai tocar aqui nos ajustes, vai aqui onde está o geral e clica em atualização de software. Quando você clicar aqui ele vai pesquisar a nova atualização e vai achar essa atualização aqui. Essa atualização vai aparecer assim a 17, caso você não esteja na última ainda, e vai aparecer aqui a 18. A minha aqui vai pedir a 18.0.1. Eu posso clicar aqui em atualizar agora ou atualizar hoje à noite. Se eu voltar aqui, vamos voltar e colocar de novo pra pesquisar. Pronto, só pra aparecer um pouco diferente, porque aí vai aparecer o quê? Quais são as informações que essa atualização corrige? Olha só, aqui está aparecendo a 17.7 e clicando aqui embaixo a 18.0.1. Aí aqui tem algumas informações, ó. Apresenta novas formas de personalizar a experiência com o iPhone, relembrar momentos especiais e manter a conexão com outras pessoas. Organize a tela de início, a tela bloqueada e a central de controle de maneiras totalmente novas e personalize ainda mais o iPhone. E aí tem tudo que na verdade mudou no iOS 18, tá? Mas o que realmente corrige essa nova atualização? Essa atualização aqui, ela vem corrigir problemas de desempenho do iPhone, do sistema e também desempenho da bateria. Muita gente no iPhone 15 e também no novo iPhone estava reclamando que o iPhone esquentava um pouco. Isso tem relação com a bateria, com o desempenho da bateria. Agora, o aparelho, dessa forma, nessa nova atualização, já testei aqui no SE, ela vai ter um desempenho um pouco melhor, um pouco otimizado e também a questão da bateria. A bateria vai voltar a não drenar tão rápido e ter o desempenho que ela deveria ter. Sempre quando sai um iOS novo, principalmente ali quando você atualiza a primeira vez, a bateria, ela tende a ter alguns probleminhas de desempenho e também de carregamento. Isso é normal assim que você atualiza. Conforme a Apple vai lançando as novas atualizações, isso vai estabilizando e a bateria volta ao seu estado normal. É normal que muita gente reclame quando sai uma atualização nova. É normal que as pessoas sentem algum tipo de problema. Então, dessa forma, com essa nova atualização, a questão do desempenho e a questão do desempenho da bateria vão ser corrigidos. Fora alguns bugzinhos que ainda estavam acontecendo no iOS 18 normal. Então, se você estiver no 18, pode atualizar tranquilo para essa nova 18.0.1. E se você estiver no 17.7 e quiser ir para o 18.0.1, pode ficar tranquila que eu já atualizei. É uma atualização super rapidinha. Para quem já está no 18, é pequenininha. Aqui não apareceu porque estou no 17. Mas é bem pequena essa atualização. Fechou? Galera, obrigado por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita, deixa um likezinho aqui. Se inscreva aqui no canal da Apple Tech. E ativa as notificações aqui para saber todas as novidades aqui do canal. Valeu e até o próximo vídeo. E ativa as notificações aqui do canal 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 do